Demorou Demorou meu coração Hoje sinto que é Mais forte que paixão E não sabe o bem Que me faz Tem poder sobre mim é capaz De trazer felicidade Só de amor e paz E por isso eu não vou esquecer Impossível tentar entender Sempre ao seu lado eu sei E ela venceu 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 Uou! Bota your hands everybody Céu, céu Céu, céu Céu, céu Céu, céu Céu, céu E ela venceu 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 Bora, Cacá! Bora, Felipe! Bora para os mais roubantes, chegou a vez dela, vocês, Gabi!